E aí jovens, aqui é quem fala é o Chusan e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Parece que dessa vez eu tô fazendo um S mais prolongado. Por algum motivo eu cortei minha língua, galera. Eu tô puxando S mais do que eu puxo normalmente. Semana passada a gente teve um Drops TCG, olha isso. Mas é que, cara, foi muito fraquinho, não tinha novidade, o que que acontece? E passa umas semanas, os caras avalanche de novidade. E aí, meu amigo, praticamente eu tenho que fazer parte 1, parte 2. Esse vídeo não está sendo lançado na segunda-feira e sim na terça, porque eu atrasei o sorteio dos padrinhos, então o vídeo saiu ontem e hoje que vai sair o Drops TCG. E eu acho que vai ficar grande demais, vai ter que sair parte 1, parte 2, hein? Vamos lá. Temos mini set leaks do set Detetive Pikachu. O que as cartas fazem? Nada de relevante. Porém, nós temos aqui, até agora, temos o spoiler do Bulbasauro, carta número 1, carta número 3, Morlou, carta número 4, Charmander, carta número 5, Charizard, é o GX? Não é o GX, Charizard, só. Carta número 6, Arcanine, número 7, Psyduck, número 8, Magikarp, número 9, Greninja, é o GX? Não é o GX. Número 10, Mr. Mime, número 13, Machamp, 14, Jigglypuff, 15, Snubble, 16, Lictang, e pra finalizar, totalmente perdido, na minha opinião, número 18, Slaking. Bom, temos finalmente o spoiler real aí de Reshiram e Charizard, GX. Fogo, do tipo básico, 270 de vida. Por uma energia de fogo, Vincolor, ele dá o Outrage, Outrage clássico, só que tenta mais e causa 10 pra cada dano que tiver nesse Pokémon. Eu acho que é o seguinte, ele tem 3 de recuo, infelizmente, não é 4. Pô, tio Sun, sério que você tá reclamando? É porque ele poderia usar aquele negócio que aumenta 50 de vida, entendeu? Se o custo de recuo for 4. Aí iria pra 320, deixaria o Outrage um ataque mais interessante, porque é só duas energias, né? Então acaba que fica relativamente mais fácil de controlar isso aí. Meu amigo, é bom que você mate o Reshiram e o Charizard, porque se você não matar, ele vai te matar de volta com Outrage por apenas duas energias. Então é algo a se pensar, seria um controle bom aí. Eu acho que no troca-tapa aí com o Pikachu Zecron ele levaria uma melhora aí no Outrage se o cara não conseguir finalizar o dano. O próximo ataque dele por 3 energias de fogo, Vincolor, ele dá o Flare Strike para 230 de dano. Este Pokémon não pode usar Flare Strike durante o próximo turno. Muito ruim esse ataque até o momento, né? Por 3 energias de fogo mais, ele dá o Double Blaze para 200 de dano. Se este Pokémon tiver 3 energias de fogo a mais ligadas na ele, igual o Pikachu Zecron, este ataque causa 100 de dano a mais e não é afetado por nenhum efeito no Pokémon ativo do oponente. Ou seja, ele bate 300 de dano e não interessa o que estiver acontecendo. É um efeito muito ruim, né? Tipo, para boas energias a mais, meio que não tem tanta necessidade. Mas ok, por 3 energias você dá um GX para 200 de dano, acho que é isso. Você não vai se preocupar em pôr 3 energias a mais aí nunca. E depois, por 1 energia a mais no próximo turno, nocauteou. Show! Agora você vai lá 230. O cara tentou levar o Retirant, não conseguiu, beleza. Finaliza com o Outrage. Ele também sozinho tem características de carta aí para levar o jogo sozinho. Igual o Pikachu Zecron, se deixar ele funcionar, ele atropela todo mundo mesmo. A gente viu isso lá no International da Oceania. Temos aqui um Volcanion, que dentro do bloco Sol e Lua só tinha visto a cor azul, né? Só tinha vestido a camisa azul, agora ele veste a camisa de fogo novamente. 120 de vida básico de fogo. Por 1 energia de fogo, ele dá o Flare Starter. Procura no seu deck por 1 energia de fogo, revela ela e coloca em um dos seus Pokémon. Depois embaralha o seu deck. Se você jogou em segundo, se você não é o primeiro jogador, você foi o segundo e é o seu primeiro turno, ao invés de buscar 1 energia, você busca 3 energias de fogo. Cara, isso aqui é o atacante. Parabéns aí, fogo, que ganhou o seu atacante Bust Heavy no turno 1. Indispensável. 4 cópias, tem que jogar com isso aí. Porque 1 energia você bate e busca 3, né, cara? Poxa, e liga nos seus Pokémons da forma que você quiser. Temos aqui o item Fire Crystal, coloca 3 energias de fogo da sua pilha de descarte na sua mão. Você pode jogar quantos itens você quiser. E tem também aquele lá da Dragon Majest, né, que é aquela Ultra Ball, descarta duas cartas qualquer. Só que ao invés de buscar um Pokémon, você busca 4 energias básicas do deck e coloca na mão. Também é um item muito legal, se não me engano chama Selex Fogo. E aqui temos o Welder, o apoiador. Você liga 2 energias de fogo da sua mão em um dos seus Pokémons e compra 3 cartas. Então, é um combo aí, né? Tá na pilha de descarte, Cristal de Fogo. Tá no deck, Selex Fogo. E aí você dá o Welder como suporta do turno. Você vai combando com a mão, porque não embaralha a mão. Você vai guardando os recursos que você tem, compra mais recursos e continua jogando, explodindo todo mundo com os seus bichinhos de fogo. É isso aí. Só em Lua 9 deu um baita gás para os Pokémons elétricos. Só em Lua 10 tá vindo aí para dar um baita gás para os Pokémons de fogo. Lembra aquele Alola Maruaki GX promo japonês dado nas ligas? Saiu uma informação dele em inglês. Aonde no aplicativo, olha aí o aplicativo dando problema já, o Card Dex. Alguém escaneou a carta japonesa promo e simplesmente ele deu as informações do Alola Maruaki. A gente não tinha nada dele. Falou que ele vem na Alola Maruaki GX Bots, que vai ser lançada em maio. Ele tem a habilidade Cursed Body, se esse Pokémon, por isso o Pokémon ativo e tomar dano de ataques do oponente. E for nocauteado, mesmo se tivesse sido nocauteado, o Pokémon atacante agora está confuso. Bateu nele e fica confuso. Por uma energia de fogo e duas incolores, ele dá 90 de dano e deixa o Pokémon ativo do oponente queimado. E sem nenhuma energia, inclusive eu tive essa pergunta essa semana, achei interessante, cara. Às vezes, se você não sabe disso ainda, as cartas Alola têm uma característica de às vezes atacar sem energia. E esse apagado e esfumaçado significa que não precisa de energia nenhuma, tá? Esse ataque é de graça. Ele dá o Lost Boomerang, que esse ataque causa 50 de dano, em dois Pokémons do oponente. Basicamente isso. Vai lá, bateu 50, depois bate 50 em outro. Mas é um GX de graça. Mas é um GX. E não é um GX que está matando ninguém. Então é isso daí. Temos aí a Blackstar Promo, o número dela é 187. Já temos o primeiro erro aí do aplicativo. Será que teremos mais? Tomara, né, cara? Se for pra gente ter informação antecipada, é sempre bom. Tivemos aí revelado Mewtwo GX, Charizard GX, Raichu GX, Wigglytuff GX, Pinsir GX e Garo GX. Na pseudo coleção aí, na Family Pokémon Card Game, que vai ser lançado dia 15 de março no Japão. E esses produtos provavelmente vão vir em novembro ali, tipo, com o anúncio, foram anunciados junto com a Double Blaze ali de Soilua 10. Essas cartas provavelmente vão vir na Soilua 10? Cara, tudo indica que sim. Ou no máximo em Soilua 11 ou em produtos promocionais. Próximas artes de regionais serão Guzma. Temos aqui muitos Guzma já de regional, já sendo impressas e tudo mais. Essa carta que foi originalmente lançada na coleção japonesa Night Unison. Elas vêm com um asinho de arte alternada. Isso não significa um reprint, tá? Onde o Guzma estiver jogando, esse Guzma pode jogar também. Enquanto não sai um reprint, eles não podem. Temos aí o banimento finalmente, né? Anunciado da Pokémon Company International. Não temos mais Luzamine, conhecida aqui no Brasilzão como Samina. E Delinquente. Ambas cartas estão banidas do formato expandido. Isso mudou alguma coisa pra gente? Não muito, tá? Tipo, eu anuncio aí, né? A partir de 15 de fevereiro já está valendo essas regras. Então já está valendo hoje. Você não pode mais jogar no Pokémon que seja online com Samina nem com Delinquente. É isso. Bom, as cartas que foram anunciadas naquela Family Box. Que serão, que sairão provavelmente na nossa Soilua 10 aí, Double Blaze. Temos aqui o Pinsir. Vários spoilers, hein? Então se prepara. O Pinsir de Grama, 180 de vida básico. Com duas energias de Grama e uma incolor, ele dá o Strange Horn pra 110 de dano. Depois, pela mesma quantidade de energia, ele dá o GX, Guilhotina. Bem rápido e direto, né? Pra 160 de dano. Péssima carta, né? Três energias 110, três energias 160 e é um GX. Charizard GX. 250 de vida. Por duas energias de fogo e duas incolores, ele dá o Flamethrower pra 140 de dano. É pouco dano. Depois, pela mesma quantidade de energia, ele dá o Flare Blitz pra 300 de dano. E você não pode usar mais do que um GX Angel. Cara, parece que o GX dele, beleza, que o do Reshiram com o Zecron, com o Charizard, é básico. Mas o GX dele já chega sendo melhor do que o GX do Reshiram ali com o Charizard. Guilhot do GX, 230 de vida. Três energias de água e o Mincolor, ele dá o Dragon Rage pra 130 de dano. Depois, pela mesma quantidade de energia, ele dá o Hyper Beam pra 240 de dano. Então, muito simples essas cartas, né? Sem efeito nem nada. É um rolê meio que bem familiar mesmo, né? Uma temática bem simples de cartas e tudo mais. Cartas sem efeito, energia, dano, pra jogar em família mesmo. Raichu GX, 210 de vida. Duas energias elétricas e o Mincolor Thunderbolt pra 120. Ou, mesmo quantidade de energia, Spark Ball GX pra 200 de dano. Temos aqui o Sr. Mewtwo. Adivinha só? 180 de vida. Por duas energias psíquicas e o Mincolor, ele dá o Super Psy Bolt pra 110 de dano. E, pela mesma quantidade de energia, ele dá o Psycho Crush. 120 de dano e descarta todas as energias ligadas ao Pokémon ativo do oponente. Esse aí dá 10 a mais de dano só, mas ganha um efeito aí o GX dele. Wigglytuff GX, fada. Duas energias de fada e o Mincolor, ele dá o Tumble Rush pra 100 de dano mais. Joga uma moeda até você tirar a coroa. Pra cada cara, você causa 30 a mais de dano. Então, começa com 100, pode ser 130 e tal. É mais forte esse ataque, hein? Porque começar com 100 já comparado aos outros é interessante. Pela mesma quantidade de energias, Lovely Star GX, 130 de dano, cura todo o dano deste Pokémon. Também interessante aí, mecânica de cura, mecânica de descarte, mecânica de moeda. Acaba que você aprendeu coisas interessantes aí, sim, durante esse rolê. E temos, cara, a arte aqui, velho. Cara, essa arte do Reshiram com Charizard, eu achei bonita demais. É massa o Pikachu. Claro que o Pikachu é da hora, mas... Aqui os rolês estão bem bonitos. Identidade visual dessa box, né, até agora de Soilua 10. Nós temos aqui uma deck box do Giovanni. O Giovanni com o Encarando e o Red e tudo mais, com pontos de vista aí, né? O Giovanni com seu Raidon ali no fundo, o Red com o Pikachu. Temos o Sleeve dessa batalha também. E temos o Sleeve, mais deck box e mais Playmatch clássico do Reshiram, com Charizard aí por cima e tudo mais. Temos uma maletinha aqui também anunciada. Do Half-Carrying Case, que é muito parecido com a box que é dada no Professor Store ali, né, velho. Pra carregar umas cartinhas e tudo mais, uma caixa de plástico. E temos um Sleeve anunciado do Wissmscott, que é aquele Pokémon algodão. Não é muito famoso, não vejo um motivo pra lançar esse Sleeve nesse momento, mas lançaram, anunciaram. Red Challenge Quietly foi revelado da Soilua 10. É um suporte, Red Challenge. É, você descarta três cartas da sua mão. Se você fizer isso, você busca no seu deck por duas cartas e coloca na sua mão. E depois embaralha o deck. É uma busca bem forte, né, cara? Tipo, a arte da carta é bem legal. Eles estão baseando muito, né? Já fizeram a Green, já fizeram a Sleeve. E agora eles trouxeram esses vários GXs bem básicos, né? Bem Friend Family aí nessa coleção do Soilua 10. Parece uma coleção voltada pra canto, né? Muito voltada pra canto com Pokémons bem básicos, GXs bem básicos. Tudo muito simples. O que, infelizmente, a não ser por essas cartas Broken de Fogo, que estão sendo anunciadas até o momento, não vão afetar muito o metagame competitivo. Pelo menos pelo que foi anunciado até agora. Marshadow e Machamp. O nosso primeiro tag team, o nosso primeiro GX aliados do tipo lutador. 270 de vida. Por uma energia de luta, o Minkolor dá o Revenge pra 30 de dano mais. Se algum Pokémon foi nocauteado por algum ataque do Pokémon do oponente durante o turno passado, ele causa mais 90 de dano. Então, se alguém nocauteou, ele volta batendo 120 por duas energias. Por três energias, ele dá o 100 Impact pra 160 de dano. Bem mais fortinho, né? Inclusive. E por duas energias de luta e o Minkolor, ele dá o Extremity of Stowart. X causa 200 de dano. E se este Pokémon tiver ao menos uma energia a mais ligada nele, fora o custo do ataque, este Pokémon, se ele for nocauteado por ataques durante o próximo turno do oponente, ele não é nocauteado. Ele fica com 10 de vida faltando, tá? E isso daí é por dano, viu? Se você tiver Poison, você vai acabar sendo nocauteado do mesmo jeito. Mas é por ataque, não. Você sobrevive a esse ataque. Você bate o GX, causa 200 de dano e fica imune no próximo turno. Não, não é o imune. Você toma o dano, mas você fica sobrevivo com 10 de vida. É um pouquinho diferente aí, taticamente falando. Temos aqui também um spoiler do Incineror. 160 de vida. Estágio 2. É mais Incineror, hein, cara? Abilidade Strong Yell. O seu oponente, tipo, o ataque e o seu oponente causam 30 a mais no Pokémon. Os seus Pokémons causam 30 a mais de dano no Pokémon ativo do oponente. Você não pode usar mais do que um Strong Yell ability durante o seu turno. Então você tem que declarar a habilidade, aparentemente, mas não é acumulativa. Uma energia de fogo Minkolor. Flamethrower para 90 de dano e descarta uma energia ligada a este Pokémon. É um Pokémon habilidade onde você já tiver, tipo... É... Aqui não fala Pokémon de fogo, não fala nada. Simplesmente ataques dos seus Pokémon vão causar 30 de dano a mais que outro Pokémon ativo do seu oponente. É um Pokémon muito massa, entendeu? Para ajudar a fechar dano. Fecha dano com vários decks. Mas claro que se você já está jogando de Incineror GX, cabe muito bem no seu deck aí mais fácil. Temos uma nova Salazal. Essa indivídua a habilidade Rust Review. Durante seu turno, antes de atacar, você pode descartar uma energia de fogo da sua mão. Se fizer isso, compre 3 cartas. Embaçada, hein? É um Zoroark de fogo para 3 cartas, né? Tipo, bem, bem louco. Uma energia de fogo e uma Incolor para Combustion para 60 de dano. E temos vários spoilerzinhos aqui meio Brokens. Esse daqui é o que a galera meio que deu uma pirada, né? Tipo, que deu uma quebrada aí de só em Lua 10. Primeiro nós temos o Mew. Antes de ler esse spoiler, eu já vou te falar. O Mew é um Pokémon que sempre tem carta boa. Beleza? Vamos lá. 60 de vida, básico. Habilidade Bench Barrier. Previme todo o dano causado aos seus Pokémons do banco, né? De ataques do oponente. Ele sozinho, ele previne todo mundo. Ele é o Mr. Mime até o momento. E por uma energia incolor, ele dá o Psycho Power. Coloca 3 de dano, marcadores de dano, nos Pokémons do oponente da forma que você quiser. Basicamente, é um Pokémon habilidade, né? O Mew aí, 1 no deck, tá suficiente. Se o meta for voltado para causar dano no seu banco. Temos aqui o Espiritomb, 60 de vida, noturno. Habilidade Amassing Grudge. Uma vez durante o seu turno antes de atacar, você pode colocar um marcador de dano neste Pokémon. Ele toma um marcador de dano. E aí ele tem um ataque aqui, Crying Anguish. Por uma energia noturna, ele dá 10 de dano, mais 30 para cada marcador de dano nele. Então ele pode colocar aí até 5 marcadores e por uma energia ele causa 160 de dano. É interessante também. Temos aqui Stamfisk, que eu acho que já vai combar com o próprio Espiritomb. Stamfisk, básico, elétrico, 110 de vida. Por uma energia incolor, ele joga em qualquer deck. Todos os ataques dele são incolores. Por uma energia incolor, ele causa 30 de dano e 10 em um dos seus Pokémon no banco, tá? Ele dá uma, sei lá, causa um dano em um choque elétrico. Acaba que respalda um pouco do choque aí. Vai para o seu banco, alguém toma 10 de dano. Por duas energias incolores, ele dá o Zap Trap. 30 de dano vezes. Esse ataque causa 30 de dano para cada Pokémon seu com dano. E aí você faz Espiritomb, Stamfisk, como óbvio já, né? Os spoilers já sendo revelados de forma óbvia. O milzinho ali talvez para não deixar esses Pokémon seus que estão com muito dano tomar um knockout de alguém que já causa dano no banco. Causa dano com o Espiritomb e o Stamfisk com uma Double causa 30 vezes para cada energia com dano no seu banco. Por duas energias, pode receber aí até 150 de dano. E olha que você pode usar os Eletropoder, né? Você tem algumas coisas aí que podem te ajudar na caminhada de causar mais dano aí sendo do tipo elétrico. Cara, muito, muito spoiler. A gente tem aqui um Alola Mucky novo, Venom Off e tudo mais. Eu vou deixar isso para o próximo, tá? Esses spoilers. Inclusive a Triple Boost Energy. Cara, muita coisa, muita novidade mesmo essa semana. Mas eu vou encerrar esse Drops TCG por aqui para não ficar muito mais longo, beleza? Galera, a gente está fazendo streams lá na Twitch. Então, seja muito bem-vindo durante essa semana toda. Esse vídeo provavelmente saiu já... Não lembro se ele vai conseguir sair na parte da manhã. Mas independente, durante essa semana, de terça a sexta, nós estaremos fazendo stream na Twitch, testando decks, testando promos, jogando Pokémon que seja online a partir das 2 horas da tarde, das 14 horas. Então, simplesmente faça parte disso, coloque aí na sua agenda se você tiver algum tempo livre durante essa semana. Todos os dias, a partir das 14 horas, de terça a sexta, estaremos jogando Pokémon que seja online na Twitch. Durante próximas 3 horas, mais ou menos, deve ser a duração de cada live dessa, beleza? Gente, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Não esquece de colocar aqui nos comentários qual novidade você mais gostou. Na minha opinião, foi o Restirã, por incrível que pareça. O Restirã com o Charizard. Eu gosto desses bichinhos mais simples aqui do Sol e Lua 10, que chegam querendo fazer um deck Rogue novo. Não gostei tanto assim do Marshadow com o Machamp, mas eu sei que vai acabar jogando isso daí também. E já os GX da Family ali, eu achei todos bem básicos mesmo, viu? Vai ser algo doloroso de tirar. Espero que venha em box especial, não venha nos nossos boosters normais, regulares. Gente, que todos vocês sejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço, não esquece de deixar o seu like e siga no canal da Twitch, twitch.tv barra Tioção82. Tamo junto. Valeu demais, hein? Uhul! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho